Bom, muitas pessoas fazem vídeos aqui no YouTube explicando, tentando dar dicas de como aumentar o uso do seu processador. Bom, hoje, depois de eu dar uma ronda, uma sonda aqui no YouTube, mano, eu vi cada vídeo sem sentido, tá bom? Cara, se você quer fazer um vídeo pra galera, faça um vídeo pelo menos decente. Hoje, eu tô aqui galera, pra explicar pra vocês algumas dicas, tá bom? Pra você aumentar o uso do seu processador nos jogos. Inclusive, hoje eu estou aqui pra apresentar um vídeo pra aumentar o desempenho do CPU do seu PC. O que é o CPU? CPU é o processador, tá bom galera? Que muitos dos jogos hoje precisam, inclusive o CS2. O CS2 estou aqui com uma RTX galera, 4060 Ti, e eu tô com 300 FPS só, mas por quê? Por quê? A placa mais top da geração, entendeu? Por que que tá só esse FPS? Então, eu tenho explicação galera, o CS2, ele basicamente, não só o CS2, muitos jogos utiliza muito do seu processador. Então, talvez uma coisa não leva a outra. Mas tem algumas configurações e algumas dicas que vão fazer o seu processador executar melhor, tá bom? Então, vem comigo que eu vou te mostrar aqui na minha área de trabalho. Bom galera, já estou aqui na minha área de trabalho. A primeira coisa a acertar pra vocês é, como vocês podem ver, eu estou aqui com o River Turner, né? Que é pra ter umas estatísticas. Se você tiver alguma dúvida, você pode sim baixar esse aplicativo e ter uma noção melhor sobre todas as estatísticas do seu PC, certo? Recomendo muito você utilizar, porque vai te ajudar de certa forma a vocês saberem o que tá precisando de melhora, etc, e parará, parará. Tá bom? Bom, vamos lá então, família. Uma das primeiras coisas a se fazer é você vai vir aqui, ó, painel. Ó, mano, os caras enrolam tanto. Eu vou explicar pra vocês. Se vocês vêm direto aqui, ó, energia. Se você coloca ener, já vai editar plano de energia. Os caras querem fazer um vídeo tão enrolativo pra vocês que eles ficam entrando em painel de configuração. Mano, pelo amor de Deus, velho. Me explica o vídeo mais simples, mais rápido. Bom, aí você vai, galera, em alterar configurações de energia. Aqui, ó, mano, eu vi um vídeo tão porco esses dias que é o seguinte. O cara simplesmente fez isso aqui, ó. Ele vem cá, colocou no equilibrado, certo? Tinha um alto desempenho, todos os PC tem isso, tá bom? O alto desempenho e equilibrado. O cara colocou no equilibrado, vem cá em alterar planos de configuração, alterar configurações de energia. Depois vem cá no gerenciador de energia do processador. E, ó, aqui, galera, custo mal, ó, estado de desempenho mínimo. Mas por que que tá no estado de desempenho mínimo? Porque não tá no alto desempenho, certo, rapaziada? Pode dar uma confida em vocês. Se vocês estiverem equilibrados, vocês podem colocar no alto desempenho, que vai melhorar o desempenho de vocês. Mas vocês podem vir aqui em configurações avançadas. Quando, se você tiver colocado em alto desempenho, ó, aqui, ó. Vem cá, em gerenciamento de energia do processador, tá bom? Vocês vão ver, 100%, ó, ativo e 100%. É porque está no alto desempenho, tá bom, rapaziada? Isso não tem problema quanto a isso. Então, o cara, ele enrola vocês nesse ponto. Mas dá uma conferida se tá pelo menos em alto desempenho, que vai te ajudar a aumentar o seu FPS do seu jogo, certo? Agora, uma opção muito importante é o ativar modo jogo. O modo jogo, você pesquisa aqui, ó, modo jogo. Aí vai aparecer modo jogo. Ativar modo jogo, tá vendo? Essa opção aqui, ó. Você clica aqui, já vai ser direcionado pra cá. Você tem que deixar ativada essa configuração, porque ela vai aumentar o FPS de vocês aí, tá bom, rapaziada? Vocês me apoiaram uma vez e duas pessoas aqui do canal ganharam facas. Só que desta vez, eu pedi ao K-Drop Skins pra mudanças de vida. São dois ganhadores de diferente. Um ganha uma baioneta Boreal Forest e o outro ganha uma baioneta Forest DT Pet. Cada faca custa, em média, mais de R$ 1.500. Deposite usando o cupom DNXSGO, mas tem um macete. Quanto mais depositar, mais chances tem de ganhar. O sorteio é realizado dentro do K-Drop. 100% seguro e eficiente. Tá esperando o quê pra participar? Só clicar no primeiro link da descrição. E boa sorte! Agora, galera, o que eu quero dizer? Aumentar o uso do processador. É o seguinte, vamos lá. O primeiro passo, galera, é que você não tem essa bagunça toda aberta aqui não, tá vendo? Olha o tanto de coisa que tá aberta. Discord, Skype, certo? Um programa aqui de baixar música, vídeos, não sei o que lá. O Telegram. Galera, quando você for jogar, lembrando que algumas outras coisas ficam abertas no seu PC e acabam utilizando do seu CPU, que é o processador. Então, o ideal, galera, vamos lá. A primeira opção é você vir aqui, ó. Tem muito... Ô, mano, os caras enrolam demais. Gerenciador de tarefas. Você não precisa entrar em painel e nem nada, não, tá bom? Os caras é chato mesmo. Você só coloca só isso aqui, você já vai direto pra cá. Você vai vir aqui em inicializar, certo? Aqui tem várias coisas. Tá vendo aqui, ó? Olha o impacto na inicialização que esse programinha de baixar música aqui, que eu uso uma e um milhão de vezes, tem na inicialização. O impacto é alto, tá bom? Então, o que você vai fazer? Você vai botar o direito, desabilitar, certo? Tem muitas outras coisinhas. Vocês têm que tomar muito cuidado, porque nem tudo aqui é necessário que você coloque desabilitado. Você tem que ver o que você pode colocar desabilitado. No caso, o iTunes, eu vou desabilitar. Esse Logitech aqui pode desabilitar também, com certeza. Microsoft Edge pode desabilitar, com certeza. Aqui, ó, Microsoft Teams. Pra que isso? Eu não uso isso, mano. Tudo que você não usar, rapaz, você pode colocar desabilitado, certo? Microsoft já tá desabilitado. O mouse aqui também pode desabilitar. O Skype eu uso. O Spotify também pode desabilitar, porque quando eu for usar, eu abro ele, tranquilo. Esse aqui, eu vou deixar ele aberto, porque ele é muito bom. Valve, não tem problema também. Update tá habilitado, não medido. Isso aqui é só o update do negócio, tá bom? Mas esses negócios, galera, você basicamente pode, ó, vincular ao celular desabilitado. Pode desabilitar tudo que der pra você desabilitar. Assim, tudo o possível. Você não pode chegar aqui e desabilitar qualquer coisa, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra gente desabilitar, galera. Tem umas coisinhas aqui, ó. É do Adobe, tá bom? Do Adobe. Pra que que eu uso isso? Não, não vou, não. O Creative iCloud. Não, isso é desabilitado. Esse negócio desabilita tudo que for possível, certo? E, ó, vamos aqui em desempenho, pra vocês terem uma noção. A velocidade das coisas, tá vendo? Aqui, no caso, tem um soquete, seis núcleos e doze processadores lógicos. Galera, tem algumas outras formas de aumentar o uso do processador, tá bom? Algumas delas, eu vou passar no próximo vídeo pra vocês, porque é muito mais extenso. E também precisa eu abrir a BIOS, tá bom? Que é um, basicamente, overclock. Primeiro, eu preciso saber se vocês querem que eu faça isso, tá bom? Se vocês quiserem que eu faça isso, tem que deixar o like e tem que se inscrever nesse canal pra me ver o apoio de vocês no vídeo. Porque se vocês estão querendo, eu, pra mim, saber, eu preciso saber disso, tá bom, galera? Comenta, deixa o like, se inscreve. Meu sonho é bater 100 mil inscritos, então se inscreve aí, mano, tá ok? Então, vamos lá. O próximo passo, galera, é você desabilitar tudo que você não for usar na hora do jogo. Lá o Shared Gamer e muitas outras coisas, tá bom? Essas coisas aqui, graças ao nosso configuração, não vai abrir mais junto com o programa. Esse Memória Reduction, galera, é um programa muito bom que eu utilizo, tá bom? Eu gosto muito desse programa porque ele sempre fica limpando a minha memória RAM quando eu não estiver utilizando, tá ligado? Eu já postei vídeos sobre esse programinha que é maravilhoso, certo? O Steam eu vou deixar, esse aqui eu vou fechar, tá vendo? Muitos dos programas aqui, o Skype eu vou fechar, tá vendo? Essas definições, pode deixar aqui. Ok, tá tudo ok, certo? Ó, você fez isso? Mais um passo importante, abre o seu Google Chrome aí, certo? E depois vai aqui, ó, nos três pontinhos, depois vocês vão em configurações, depois vocês vão vir aqui, ó, em sistema, tá vendo? Na opção sistema, e depois tem aqui, ó, executar aplicativos em segundo plano quando o Google Chrome estiver fechado. Tem muita gente que o padrão é que ele venha ativado, desativa essa opção porque é o seguinte, porque se você deixar ativado, quando você fechar, muitos aplicativos vão estar em funcionamento ainda, causando baixo FPS, tá bom, galera? Então, ok, ó, vamos lá, vou fechar aqui. Então, ó, nosso PC já, basicamente, tá com algumas pré-configurações ativadas e, com certeza, o uso dele vai ser muito minimizado nas configurações do PC e mais utilizado no jogo, que é o Prioridade. Ó, bateu 63%, já deu uma melhora bem grande, tá bom? E vai melhorar muito mais ainda se a gente fazer a configuração do Vercock LED. Como eu já falei pra vocês, muitas das vezes, costuma do seu processador não estar levando a sua placa de vídeo ou o processador não estar sendo adequado para aumentar o seu FPS, tá bom, rapaziada? Então, tipo, você pode optar também, se caso for o caso de alguma atualização, algum upgrade de PC, é que vocês configurem e tentem trocar o processador ou em vez de qualquer outra coisa, tá bom, rapaziada? Às vezes, uma memória RAM, que seja, talvez é o processador que está gargalhando a sua placa de vídeo, que é, no caso, o problema meu. Já vou trocar, já vou fazer a troca e vai melhorar. E, bom, galera, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever. Espero vocês no próximo vídeo, tá bom?